Vamos lá, não sei se eu tenho desligado a cama, a cama está gastando à toa, mas hoje, olha, então aqui eu tirei a válvula velha, sabe? Vamos limpar, a gente vai ter que raspar, né? A maior sujeira. Vamos raspar aqui assim. Dá o seu like positivo, esteja com nós, conheçam tudo em uma cama. Daqui a pouco eu estarei compartilhando, mostrando todos aqueles e aquelas que estiveram com nós nos 48 horas, certo? Eu acho que isso me ajuda a Marcos Messi. A última coisa possível, eu só consegui só dizer as coisas, porque na verdade, dizer o nome das pessoas, porque eu não consegui compartilhar. Parece que hoje eu consegui compartilhar, talvez hoje dê para me mostrar para vocês daqui a pouco, tá certo, gente? Se eu arrumar essa panela aqui para não passar em banco, coisa fácil, que muita gente aí é interessada em você ter panela. Por quê, gente? Porque é um caminho legal para ganhar dinheiro, certo? É, eu estou velho, cansado, né? Eu sou doido, né? Mas que tem pico e arrumam várias panelas num dia, certo, gente? Na feira, geralmente, é alguma. Então, certo, é na feira, certo? Em São Paulo, por exemplo, é na feira que estão os panelês da antiga, né? Porque ninguém aprende mais, né? Geralmente as pessoas têm medo de fazer um serviço, porque no começo tudo é difícil, mas hoje que a internet, as pessoas tudo ensinando, então a pessoa fica mais fora da pessoa seguir carreira, né? E é bem legal lá ir no interior, principalmente, né? Certo, tem lá gente que conserta lá da antiguidade, mas está se acabando, né, gente? Tem sapateiro, tapeceiro, né? Também, é, afaiate, né? Já se acabou o afaiate, tem alguns por aí, sim, mas está se acabando. Porque as pessoas não querem, que é mesmo só com tecnologia, certo? Não esquece desse trabalhinho que é tão fácil. Eu gosto de ganhar dinheiro. Bem fácil. Deixa eu fazer um caminho legal, bem rápido, entendeu? Aqui, por exemplo, eu cobro aqui baratinho, gente, porque eu já estou velhinho, como eu já disse, não tenho pretensão de ficar rico, né? Sim, não tenho dinheiro, mas eu troco na periferia. Se eu fosse ganhar, cobrar um preço exuberante, eu estaria ali na zona sul, né? O centro da cidade, os lugares homens que poderiam cobrar mais caro. Mas aqui é, no lugar natural, tem pessoas que vivem no seu trabalho, no dia a dia, há muito sacrifício, não é? Então, todo o dinheiro para o preço de tal feijão, arroz e tudo mais. Então, fica difícil da gente cobrar o que merecemos. Isso aí sempre cabe um pouco menos, mas longe, tá bom? Tá certo? A panelinha dessa aqui eu cobro 25 reais, né? Quando é pouquinha coisa, eu cobro 20 reais para consertar, quer dizer... Faço ela aí, vocês vão ver aí o tempo que eu vou gastar, né? Para arrumar ela todinha. Não demora muito, né? Dá para você arrumar pelo menos uma meia dúzia em um dia. Se for só cortar a panela, você arruma uma meia dúzia, né? Quer dizer, já dá para você fazer um salarinho aí, não muito grande, né? Mas um salarinho aí, não dinheiro. Tá certo? Ó, já vou tirar a borracha logo. Vou ser o estado dela que se encontra. Quem estiver no bate-papo, fique tranquilo. E hoje vai dar tempo de eu compartilhar. Assim que eu terminar, nós vamos gastar pelo menos uma meia hora, uma hora aí. Só para falar de vocês. Porque eu tenho 48 horas aí que eu não consigo... Não consigo... Deixa eu pôr aqui o fone. Eu não consigo... É... Mostrar a vocês, certo? Ó, essa aqui é a velha, certo? E essa é a nova que eu vou pôr. Beleza? Vamos jogar isso aqui fora no lixo. E vamos continuar a limpeza. Certo? Vamos ligar os canais aqui, ó. Certo? Pode ser rascando com a faquinha mesmo. Rascando, 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 rascando. Tá bonitinho. Depois passa uma palha de aço. Tem até uma palha de aço embaixo que eu vou pegar. Aqui, gente, o negócio é o seguinte. Isso aqui não é nada programado, não, gente. Porque se vocês verem aí, ó, que eu tô limpando a panela. Eu não ia puxar a panela pra fazer tudo de novo, né, gente? Certo? Então, é uma realidade aqui. Aqui é ao vivo, mas não é nada preparado, né? Quer dizer, também não é coisa bichada de cabeça, né? Pra gente saber que não vai. Tá dando muito trabalho pra vocês aprenderem aí, certo? E aqui é a palha de aço, que é a amiguinha de Marcos Mestre, né? Vamos dar uma passada aqui acima na cavidade. Eu estou fazendo mais devagar, gente, né? Porque, na verdade, eu quero mostrar, né? Devagar, então, pra vocês poderem entender o que que é a panela de pressão. Então, a bike dá. Não é muita coisa. Nós só temos a tampa e a panela, certo? Mais nada. Não temos peças, assim, que não dá para ver o defeito. Tudo já é visível na panela. Então, é uma grande vantagem sobre os componentes elétricos, né? Os eletrodomésticos, certo? É muito mais vantajoso. Porque não tem, não requer, não requer, como se diz, é teoria. Aqui é prática mesmo, na verdade, é a prática que vai fazer o trabalho, certo? E aí, o senhor, a senhora, a mulher, a senhora, a gente, todos vocês poderem fazer. Eu também, como eu tenho muita, muita amiga aí, feminina, né? Nesse canal, nos outros canais também. Então, até eu recomendo aí que as mulheres abram, abram aí na sua cidade aí. Comece a arrumar a roça mesmo, né? Da tua ativa, tua avó, da família aí gratuitamente, para vocês aprenderem um pouco. Aí, depois, vocês se lançam no mercado. Mulher arrumando isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha. É uma profissão excelente que dá para ganhar um bom dinheiro sustentar seus filhos, certo? E é uma coisa fácil, fácil de, fácil de aprender, tá entendendo? Não é muito cansativo, é cansativo, de uma certa forma, que vai ficar raspando panela aí o tempo todo. Mas aí tem o preço também, né, gente? É de graça. E hoje, deve ter uma preferência. O povo vai lá consertar só para ver lá consertar, né? Se arrumou o ponto na feira, então, estoura de serviço. Estoura. Né? Vamos lá, gente. Vamos lá, não. Vamos ter paciência, tá vendo? O problema que demora mais é isso aqui, a sujeira que o povo me limpa, né? Mas é por conta do tempo mesmo que a gente trabalha tanto. Então, tem família que trabalha para poder comprar arroz e feijão. Então, não vai precisar aí estar areando panela, né, gente? E hoje o povo quer ganhar dinheiro. Precisa ganhar dinheiro. Né? Agora, eu vou mostrar a válvula para vocês. Deixa eu ver aqui. Está gravando muito. Obrigado. Obrigado a vocês que estão aí no bate-papo. Daqui a pouco. Agora, eu vou terminar de arrumar essa panela. Eu vou mostrar todos aqueles aqueles que tiveram minhas 48 horas aí comigo. Vou gastar aí mais de meia hora para mostrar, certo, gente? Então, esse aqui é o selo, tá? Esse aqui é o selo. Esse aqui é o quebrado. Parafuso. Como vocês podem ver, tem um parafuso aqui, ó. Ainda todo enferrujado, ainda para contaminar o alimento. E perigoso e crime. Isso aqui explode panela. Então, antes de colocar esse selo aqui, nós vamos endireitar a panela.